Nós estamos criando essa campanha e ela tem o intuito de atender o comércio de Marechal Candorondon que precisa de contratação de pessoas para o mercado de trabalho no comércio de Marechal. Então essa é a ideia principal, que as empresas de Marechal que necessitam de colaboradores para essa época agora de Natal, ou temporária ou fixas, que entrem em contato com a agência trabalhadora abram essas vagas, porque a partir do dia 11, no evento que nós vamos ter a Expomei, junto com a Expomei existe a Feira do Emprego, onde as grandes empresas de Marechal estão lá disponibilizando suas vagas e o Cine estará lá lançando então essa campanha Natal de Emprego para que a gente possa atender o comércio de Marechal Candorondon com mão de obra qualificada. Nós tivemos agora, no mês de setembro, o Cajé de SAI final de outubro. O Cine de Marechal Candorondon intermediou 42% de todas as carteiras assinadas de Marechal Candorondon no mês de setembro. Ou seja, 42% das pessoas que tiveram carteira assinada passaram pela agência do trabalhador. Esse é um número histórico. Nós estamos com um índice avançadíssimo de intermediação de mão de obra, batemos todos os recordes da agência. Nós já estamos com 2.881 pessoas que foram intermediadas esse ano passando pela agência do trabalhador, que conseguiram emprego passando pela agência do trabalhador. Então é um número expressivo e nós queremos ultrapassar 3.200 pessoas. Esse é o foco e por conta disso é que nós criamos essa campanha para que a gente possa atender o comércio de Marechal Candorondon nesse momento de tanta necessidade de mão de obra.